Olha aí, mais um Palete Descender, mais uma venda da Doces Vaz, direto do centro de distribuição da Doces Vaz, o maior de São Paulo. Você que tem restaurante, padaria, lanchonete de escola, cantina, o lugar certo pra você comprar doce é na Doces Vaz. Como eu te falei, é o preço mais barato, é a maior de São Paulo. Olha o tamanho desse centro de distribuição que você vai comprar direto daqui pra sua loja. Inclusive tem frete grátis pra São Paulo, capital e grande São Paulo. E lembrando que tem também entrega pro Vale do Paraíba e Baixada Santista. E eu tô mostrando bem como que é o centro de distribuição aqui, produtos de grandes marcas e olha o tamanho. Sem contar o Televendas que você vai conhecer agora, olha só. E é com essa equipe toda aqui, super competente, que você vai comprar no melhor preço na maior distribuidora de doces de São Paulo, Doces Vaz. E tem as lojas físicas pra você conhecer também, Jabaquara, Diadema e Campo Limpo. Lembrando que lá você tem o desconto progressivo, quanto mais você compra, mais desconto você ganha. É Doces Vaz.